Foi declarada a Terceira Guerra Mundial. Não há lugar seguro no planeta. Ninguém tem como passar por esse conflito ileso. Esse é o mote de Call of Duty Modern Warfare 3. Um jogo que todos sabem o que esperar. Ação e adrenalina no sangue, seja no modo solo ou no multiplayer. O modo multiplayer sempre foi a cereja do bolo. Em todos os jogos da série Call of Duty. Entretanto, isso não quer dizer que o modo de história seja tratado com menos cuidado. Na verdade, é possível perceber que agora houve até um cuidado maior por parte dos produtores. Contando como seria uma Terceira Guerra Mundial nos dias de hoje. A campanha ainda é bem linear, quase sobre trilhos. Mas isso serve para deixar a impressão de que o jogador está jogando um filme de cinema. O modo solo pode ser terminado em menos de 6 horas para quem já está acostumado com o ritmo frenético. As duas primeiras horas são as mais confusas, mesmo sendo muito empolgantes. É difícil entender claramente o que está acontecendo em meio a helicópteros sendo abatidos, invasões de submarinos e coisas do tipo. A única coisa com ser informado é que Makarov é um cara muito perigoso. E sai em algum lugar no Zewa, e você tem que achá-lo. Sem que para isso seja necessário causar o terror em Nova York, Paris e outros lugares do mundo. Mas, mesmo com essa complicação toda logo no início do jogo, é impossível não ficar empolgado com a ação incessante. Passado esse ponto, a aventura começa a fazer mais sentido, e as motivações para seu personagem ficam mais claras e convincentes. Depois de tanto correr de um ponto ao outro do mapa e sentar o dedo nos álbuns controlados pelo computador, você começa a se sentir parte do mundo criado pelos produtores. Quando os créditos começam a rolar, você fica feliz, por saber que daqui dois anos mais ou menos, vai existir um Modern Warfare 4. Afinal, o jogo termina com uma bela deixa para continuação. Não há o que temer, o modo multiplayer continua sendo muito parecido com o que você já está acostumado. Isso também é um ponto negativo, como a gente explica mais adiante. Os modos que você conhece bem, como Team Deathmatch, Demolition e Hardcore, estão lá e funcionam do jeito de sempre. Houve algumas mudanças significativas nas recompensas de killstreaks, quantidade de inimigos abatidos em sequência. Agora, os jogadores podem escolher entre três pacotes. O primeiro deles é o Assault, para quem especializa no gatilho e consegue derrubar o time adversário em um piscar de olhos. Esses jogadores serão recompensados com drones de ataque, mísseis ar-terra e outras firulas, que vão continuar aumentando o seu número de vítimas na partida. O pacote suporte é mais defensivo e equipa seus killstreaks com metralhadoras montadas, sondas de reconhecimento e outras ferramentas, que não vão ajudar apenas seu personagem, mas sim a equipe inteira. Esse pacote tem uma vantagem sobre os outros, pois a quantidade de inimigos não é zerada depois que o jogador morre, ou seja, quem nunca conseguiu soltar um míssil nuclear em uma partida, vai ter mais chances de usar suas ferramentas. O terceiro e último pacote é o Specialist, que é voltado para o jogador tático em diversos tipos de jogo. Os killstreaks vão habilitando mais perks, as habilidades, conforme o jogador consegue fazer uma fileira de vítimas. O jogador começa com os três perks que escolheu na hora de criar a classe, e durante a partida vai ganhando outras habilidades, e se conseguir viver tempo o suficiente, pode até se tornar mais mortal que um míssil teleguiado. É claro que este deve ser um dos principais pacotes para os jogadores mais dedicados de Call of Duty. Quem gostou do modo de campanha e quer dar uma pausa no modo multiplayer competitivo, existe ainda uma área a explorar, o modo Spec Ops. Ele coloca jogadores em partidas cooperativas bem similares com o que foi visto em Modern Warfare 2, e ainda o modo de sobrevivência, similar ao Horde da série Gears of War. Nele, os jogadores têm que enfrentar ondas e mais ondas de inimigos, cachorros e veículos. E só esse modo vai consumir muito, mas muito tempo dos jogadores. Em conjunto com o game, vem a rede social Call of Duty Elite, que oferece uma profunda análise do comportamento dos jogadores nas partidas. Com ele é possível ver quantos tiros foram acertados, quantos foram explorados em vão, criação e manutenção de clãs, as partes do mapa que você mais sofreu e assim por diante. Esse serviço é bem similar ao que já existe com o Halo Waypoint e o MyResistance.net, só que mais completo e cheio de estatísticas, algo que os norte-americanos são simplesmente aficionados. Além disso, o pacote Elite é uma forma de garantir antecipadamente o download dos próximos seis pacotes de mapas que chegarem nas lojas virtuais. Os produtores pouco se mexeram para surpreender os jogadores, mantendo a fórmula básica que conhecemos desde Call of Duty 4, Modern Warfare. E mesmo assim, existem melhorias que vão agradar aos fãs da franquia. O jogo poderia até ser considerado um novo pacote de mapas para Modern Warfare 2, pois as armas são as mesmas, os gráficos similares e até mesmo os modos de jogo sofreram tão poucas mudanças que enganariam quem não é muito familiar com a franquia. Isso poderia ser considerado para os fãs um outragem, mas quem em sã consciência mudaria algo que já funciona tão bem? Call of Duty Modern Warfare 3 está entre nós, erguido aí como um novo deus da mitologia moderna, prometendo consumir horas e mais horas de milhões de pessoas ao redor do globo. Após vender 6,5 milhões de unidades logo em sua estreia, pode ser considerado o maior lançamento do mundo do entretenimento em 2011. A história cinematográfica e multiplayer polido foram os ingredientes para que Activision fincasse o pé com a maior empresa de games da atualidade, mostrando como seria uma terceira guerra mundial nos tempos modernos. E é isso que faz de Modern Warfare 3 um jogo ímpar, que nem mesmo competidores de peso como Battlefield 3 conseguissem arranhar sua imagem. Este é o jogo que você vai viver e respirar pelos próximos meses e que vai ficar no seu videogame ou computador até a chegada do próximo Call of Duty. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL